Pronto Ei Tá gravando mesmo? Tô, véi Não parece Por que não parece? Aaaaah, tá de noite Por que você fez a gente começar de noite? Não, peraí Eu não passo aqui Eu não tenho terra Pega a terra Eu não joguei terrário, não tem que ter terra Aaaaah Conrado morreu Eu tô pronto Beleza, pode começar a gravar aí Mano, já tá gravando É... Não, peraí Já tá gravando, mas depois eu corto Não, não precisa cortar Pelo menos não tem graça Aaaaah, fuck Help! Você tem que entender isso Ai 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 1, 2, 3 Pronto Agora tá graça Eee Tem que fazer a apresentação no vídeo mesmo? Igual eu faço nos meus Eu não faço a apresentação, fala ai galera, acabou Pois é, mas eu falo Fala galera Tipo assim Conrado aqui né, e agora eu tô com o Danilo Ele resolveu gravar comigo esse filho da mãe É Ai cara Eu nem comecei o cronometro aqui Filho da mãe Vocês tão mortos Aaaaah Vamos resfixiado ai Ok Beleza, o que que você tem pra perguntar ai? Ah Legal Já que você... Entra no grupo vermelho Entra no grupo vermelho Entra no grupo vermelho Tá, tá entrando no grupo vermelho Tá ai Já que você leu as atualizações Ih, calma ai, tem uma coisa interessante que eu vi Ah não, devolve meu mortem Não, agora é meu Ah, ele tá diferente, você viu? É, eu vi uma coisa diferente aqui, calma ai Cara, por que nós dois fizemos char com cabelo vermelho? Eu gosto da cor vermelha Nem eu vi, seu canal é vermelho Aaaaah Aaaaah Temos um barril de cerveja Falta cerveja E a gente para de tricotar Eta, fazer o tear é fácil, achei que era difícil Uou Só vem de madeira Pronto, já temos uma casa A gente vai ter que esperar ficar de dia pra não fazer a casa Ih, o guia morreu! Eeeeeee Gente, eu achei que nunca veria isso sem eu ter que provocar, mas tudo bem Ué, ainda tem que eu preciso do ruiz ai Ó, pega o martelo A gente precisa disso Isso aqui vai ser a casa agora Aqui dentro? Não, vamos fazer a casa lá fora Vai lá fora então Ó Não, 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 durante o dia Vai lá fora Não, não, durante o dia Não, velho, durante o dia Ó, ele tá vindo dizer olá, ele é seu novo vizinho Vai pedir uma tigra de açúcar Ah Não Ah Seu vizinho, é meu não, vai lá Hahahaha Filho da mãe Essa aqui é a minha casa Hahahaha Ah é, né Aham Não, eu gravou um vídeo com a torrada e não vou dividir a casa Ele se ferre Tá bonita Tá bonita Tem que pegar a tigra de aranha pra fazer como... É, fumaça de chaminé Só Opa, ele tá vindo Para Não tem problema Restauração passiva hoje, HP, eu tô vendo nisso Isso É, quanto mais tempo passa sem levar dano, mais rápido regenera Ah Ah Eu morri, eu gravei um vídeo onde eu morri Hahahaha Não tá no vídeo Que lá fora morrer de novo eu gravo? É uma... que? Que lá fora morrer de novo eu gravo? Eu não morri, foi você que morreu? Não 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 Eu morri no hardcore, foi uma saga inteira de dois vídeos Hahahaha Acabou os dois vídeos Não vou gravar mais Morri? Então não dá mais Então tá, depois eu vou assistir você morrendo então Legal, só tem que me converter Eipa, como que se misturei isso aqui? Tch Tá, tá bom Você quer fazer sua casa aqui embaixo? Beleza Aqui é a casa agora Não quero, vai ser, sabe? Beleza Que que vai ser a casa Agora dá pra fazer de caverna uma casa, porque... Se você colocar a parede do fundo Não importa qual seja, vai ser considerada a parede de uma casa Eu não quero areia Eu não quero Tô só avisando Porque agora pode fazer Se quiser fazer uma caverna aqui Essa desorganização que eu fiz aqui, eu não quero também No meu quarto, há... Há um barril Há um barril, um workbench Não, eu não quero Olha, os olhos estão... Com raiva Eu tenho uma Daybloom Que Daybloom faz? Você não sabe o que é Daybloom? Cara, você não joga faz tempo, hein? É, eu não sei o que é isso Eu não posso usá-la Eu não posso botar no chão O que é isso? Daybloom é uma erva Você usa pra fazer poção Pera aí, o Guia morreu Como é que eu vou perguntar pra ele essas coisas? Espera que ele volte Esse filho da mãe sempre volta Eu acho que ele vai tentar pegar o meu quarto Com certeza ele vai pegar o seu quarto Sabe o que você pode fazer? Faz um banheiro antes de fazer as outras coisas Ele se muda pro banheiro Ele vai dormir no banheiro Não dá por causa do banheiro É, tipo Agora pra fazer uma casa pro NPC Você não tem que colocar uma mesa e a cadeira Você precisa de um objeto de conforto Pode ser uma cama, uma cadeira, um trono O vaso sanitário Como é que faz o vaso sanitário? Tem um vaso sanitário? Tem, só não sei como faz Eu acho que é de argila Não sei, cara Ele é branco Eu vou pegar essas estrelas Essas estrelas Coelhinhos MLG, MLG Ah é, agora tem variação de dano Backstab Ah, olha Agora do Backstab Tem que ficar cutucando eles com essas varetas Eles usaram... Ah, não Eles usaram... Por que eles pulam agora? Mas o que? É habilidade, cara Uai, desde quando eles fazem isso? Ah, quanto tempo eu não jogo isso? Não, mas eu não li isso lá nas mudanças É, o... O Blue e o Reddid estão fazendo umas coisas... Estão sacaneando a gente, cara Eu não li isso Eles estão trocando... Opa, eu tô morrendo Não posso morrer Não, de novo Eu fico comigo gravando Eu fico comigo, porque ela... Tá bem pra esquerda Se você cair você pode morrer, então Preste atenção É? Colocar... Tem que colocar umas paradas pra não morrer lá, hein? Eu vou pegar madeira aqui Se você vai morar... Morar na caverna lá Eu vou fazer uma casa Ai, meu gato tá aqui... Perturbando Tá... Mordendo meu pé Não, era uma gata? É uma gata, pô Tá mordendo meu pé Opa, peguei outra debum O que que é isso? Não sei Eu já te expliquei o que que é debum, caramba Eu vou fazer aqui um banheiro logo Quero... Quero guia Tem que ter um... Precisa de um espaço Por acaso Determinado Pra trazer o guia Ou... Ou não? Sim, sempre precisou Ah, o mesmo ainda? Pô... É, só que eu acho que o guia não precisa Ele deve nascer sozinho Mas por precaução faz uma casa logo Pô... O banheiro... Não... Não é desse tamanho Banheiro não é doze por cinco Que absurdo Não, faz um... Sei lá Pega um quartinho ali Dois por três e tá bom Ele não vai vir Eu não sei Acabou, acabou, acabou Não, não Tem daqui Agora nós temos que fazer os alicerces aqui Nós temos que fazer o chão Ué, você não ia ficar com aquele buraco? Aham Mas eu resolvi mudar de ideia Eu... Sou um nômade Você além de toque também tem dupla personalidade, cara Eu sou um nômade Eu sou um nômade Três, quatro, cinco, seis, sete, sete, oito, nove, dez, onze, doze Legal, doze Agora A casa tem que... Tá certinho Deixa eu ver aqui Doze por cinco Melhor toque do que distúbio... Não... Ah, distúbio de atenção seria bom De vez em quando Nem sei o que que é o segundo que você falou Distúrbio de atenção Ah, distúrbio de atenção Tá Distúrbio imperativo de atenção Uma coisa assim Seria bom De vez em quando É desvio de atenção, né? É, se focar em mais de uma coisa seria bom Deixa eu ver Posso fazer paredes Boa Mas se é desvio de atenção você não vai focar em mais de uma coisa Eu não vou focar em uma É o nosso... Que é a penalidade, sabe? Que os homens tem que só pode focar em uma coisa Isso aí vai ser sua casa Tá, o guia vai vir aqui, eu tenho certeza Eu vou fazer... Olha só que maneiro Uau Uau O que é isso? Isso é legal Que diabo é isso? Eu não sei, eu fiz agora Tic-tort 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 É argila Eu acho que o trono se faz com argila Tudo faz com argila agora, cara? Eu tenho quase certeza Eu não sei, eu não vi o changelog Bom, pra fazer essa... Não, lá não diz como faz Eu não quis olhar na... Na wiki também Se quiser vai lá na wiki Eu não vou não Eu não vou da minha linha na wiki Eu não vou da wiki Eu não faço... Eu nunca usei a wiki Aproveita que você não tá gravando Ah, é? Eu não tô gravando É, eu tô gravando Ah, tem esse detalhe Eu esqueci Vou ajeitar meu Talvez alguém venha me encher o saco que eu não uso as... As teclas de atalho Eu não vou usar mesmo Eu clico Eu não consigo Ah, eu uso as teclas de atalho Eu mudei as teclas de atalho Eu abro o inventário no... No E Mas o E agora é pra... Não é mais Eu mudei Tá bom Seria pra você usar... Grappling Hook Não é mais Agora é o F Tá bom Desculpa Não é Agora a poção é no R Que é o meu ultimate É... Mano é no Q E o Buff é no V Não precisa me dar bronca não, cara Eu tô procurando argila, calma aí Ai 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 Beleza, desperto Eu tô procurando argila E ao mesmo tempo... Como você vai voltar aqui? Ah! Achei o buraco que eu fiz antes Eu acho Você já tinha feito um buraco? Aham Calma aí, meu Deus Meu Deus Meu Deus Olha isso Olha onde eu caí Eu não vou olhar... Veja a cara Olha onde eu caí Ah, vou ter que abrir sua casa aqui então Quase que eu morro Achei uma... Eu não acho uma boa ideia Se eu pular aqui eu vou morrer Eu não morri? Ah, sim Você vai morrer Você vai Vamos ver onde você tá Uhuuu Pega minha moeda ali Pega minha moeda ali Você vem e pega Eu não quero saber O que mais você pegou Calma aí Ai ai Pô, tô pegando Eu não achei nada de bom aqui ainda, calma aí Calma aí Esses vasos não tem Pô, todos os baús agora são dourados Não, os baús dourados são que tem itens Mais... Fodásticos Eu achei um bumerangue azul No... No baú Dando que era dourado o baú Então É um item bom pra você achar logo no comecinho Uma raridade azul Azul é a mais... Segunda mais baixa não? Sei lá cara Mas se fosse um normal Ia ter aquele... Aquele bumeranguezinho de madeira Que porcaria aquela Eu nem sabia que tinha um bumerangue Dá pra fazer um bumerangue de madeira? Não dá pra fazer Você acha em baú Por que eu não posso fazer um bumerangue de madeira? Eu tenho madeira Sei lá cara Não tem receita pra você fazer Por quê? Eu nunca joguei... Eu acabei de nascer nessa terra estranha Já sei fazer espadas Já sei fazer casas Já sei fazer... O que que era isso aqui mesmo? Eu sei fazer... Coisas pra fazer... Usado pra craftar couro Se você fazer esse loon Que eu não sei o que significa loon É tear Você não sabe o que é um tear? Ah é um tear O nome é tear É um tear Então eu nem... Eu sei fazer um tear Por que eu não sei fazer um bumerangue? Um tear parece bem mais complicado que um bumerangue Se você for perceber Tem engrenagens no tear O tear só usa madeira? Então Como assim cara? Um tear só usa madeira O tear só usa madeira Keg Ah legal Keg usa pra fazer a cerveja Ah eu quero fazer a cerveja Você faz as canecas com areia Hum Já fiz isso Caneca com areia? É Areia pra fazer... Vidro e vidro você faz caneca Não é caneca? Sim é caneca Tem caneca Tem caneca Não é caneca Tem caneca sim Caneca de cerveja Ah meu Deus Tem olha Então tá Você tá falando Ah Caneca você faz com vidro também? É Ué Achei que fazia com argila Não é com vidro A menos que tem outra caneca com argila também Mas a de cerveja você faz com vidro Eu quero caneca Me dá uma caneca Eu não tenho areia Calma ai Eu tenho que voltar Eu to muito aqui dentro da caverna Que eu tava pegando argila Caneca 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 Pronto 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 Você tá fazendo uma casa do lado da minha? A minha é maior que a sua Não é uma competição Ah é né? Só porque você sabe que você vai perder Não é uma competição Filho da mãe Sai! Não estamos competindo Não é uma competição É meu Era Ah filho da mãe Era teu Você passou material extra ai Eu não quero saber Ah minha espada Minha cara Seu bundle Para de estreia a casa dos outros Eu vou te processar, seu vando. Toma, eu vou de volta. De volta o meu workbench. Pronto. Deixa eu ver. Ah é, eu não tenho pedra. Tenho sim, tem sim. Ué, por que eu não consigo fazer a fornalha? Ué, que que é isso? Madeira! Tem que fazer a fornalha, calma aí. Por que que eu não consigo fazer a fornalha? Hum, tá faltando o tocha? Não, quanto de pedra precisa pra isso? Não sei. Um monte? Tem aqui embaixo, calma aí. Rapidinho. Ah, minha casa. Eu vou voltar de volta, só preciso de pedra, depois é a fornalha. Ah, seu vândalo. Não, não tô. Acho que eu tenho pedra aqui. Só quero pegar pedra.